O surfista que foi atacado por um tubarão em Pernambuco segue internado e em estado grave. Segundo o boletim médico mais recente, André Luz Gomes, de 32 anos, passou por cirurgia e está em recuperação. Na última segunda-feira, ele foi tirado às pressas do mar pela população após ser mordido na perna esquerda na Praia dos Milagres, em Olinda. O local é proibido para a prática de surf há 24 anos, justamente por causa desse perigo. De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, Pernambuco soma 74 ataques de tubarão desde o primeiro registro, em 1992.